Eu amo chocolate e aqui o pessoal da fábrica de bolos Volzira também. Então você já tá imaginando qual é o gostinho que tá no ar, não é mesmo? E pra você que também é apaixonado por chocolate, a novidade é a seguinte. Bolos pequenos que tenham chocolate com sabor estão vindo recheados. Mas é só esse mês, viu? Tem que correr! E além disso, você ainda encontra todas as delícias tradicionais. Bolo de fruta, bolos maiores com cobertura, pequenininhos, bolo de pote, bolo de festa. Nossa, é só delícia aqui na fábrica de bolos Volzira.